Oi, gente! Hoje eu vim aqui com o meu LP do Ray Connick pra falar pra vocês como é a minha história com esse baita músico, instrumentista, compositora, orquestista, tudo. E é demais. Eu vou falar um pouco sobre ele e o que eu acho, assim, um legado que ele deixou. Infelizmente, eu não pude ir no show dele, né? Espero ir em algum cover, pelo menos isso. E ganhei um LP dele, que eu acho bem legal. Ray Connick, Entre Amigos. Eu acho demais essa história dele fazer várias músicas dele são... Já... Como é que eu posso dizer assim? Já existem e ele faz, tipo, um cover, mas ele muda completamente, dá o pitaco dele. E fica sensacional, porque eu gosto muito de música, assim, com orquestra e com o lírico e as vozes que o coro dele faz. Eu achei demais, assim, várias músicas, tanto dos Beatles, do Roberto Carlos e, assim, todos os cantores que eu procurei. Todos que eu gosto. Jimmy Cliff, Abba, a Terry B. Dias, todos, ele fez alguma regravação. Eu fiquei, assim, pensando de frenesia. Até o Chitãozinho Chororó tem a música do Rancho Fingo. É uma coisa, assim, extraordinária uma pessoa. Ele viveu bastante tempo, se eu não me engano, 90 anos. E como é que pode uma pessoa fazer tanta coisa boa, tanto trabalho? O famoso B. Dami Muxo também, eu adoro. É muito conhecido. Eu acho que, na verdade, é o mundo que marcou a carreira dele. Tem a Lamer, tantos... Então, eu vou falar um pouquinho, vou baixar um pouco só pra vocês me entenderem. Vou falar um pouquinho sobre... Isso eu botei na vitrola, tá, gente? Óbvio, né? Mas, eu vou falar um pouquinho, assim, sobre como eu conheci. Nas festas de família, sempre botavam um CD que tinha várias músicas antigas e tal. E isso foi me instigando a procurar. Eu pensava, nossa, que diferente, que legal. Isso eu usando com seis, sete anos de idade. Daí, comecei a crescer, mas esqueci por um bom tempo. Daí, ano passado, comecei de novo. Comecei a ouvir, eu ouvi, eu fiquei viciada. Fiquei, nossa, olha só o Ray Kony, que legal. Comecei a olhar todas as músicas dele, baixei todas. Ele faz uma que eu amo, que é If You Leave Me Now. Que é uma baita música antiga. E a I See Clear... I See Clear... The Rain Is Gone, também é uma música super famosa. And I Love Her, dos Beatles. Essas aí, vocês podem procurar, que vocês vão ver. É maravilhosa. Então, comecei a ver, vi toda a biografia dele. Ele produziu até o momento da morte. E daí, tu procura no YouTube, tem ele bem velhinho dançando. É uma coisa, assim, maravilhosa. Parece, assim, que a pessoa nasceu pra fazer aquilo, né? E a família dele é de músicos e ele quis ser trompetista e criador dos músicos, né? Eu achei, assim, sensacional. E essa leva dos anos 50, que é quando ele começou a carreira dele, se não me engano, em 56, 57. Eu acho que é uma das melhores levas que tem. Tem um Perse, também. Tem vários que são bem dessa época e que fizeram sucesso de me lanchar, assim, né? Então, é isso aí que eu acho, gente. Espero que vocês tenham gostado do Ray Colic. Vou mostrar a Vitrola trabalhando. E não deixem de conferir esse maravilhoso instrumentista que eu falei. Vocês acham que vão gostar. Espero que gostem. Tchau.